Alô Natal! Alô Rio Grande do Norte! A todos vocês uma ótima noite! É um prazer imenso, é uma satisfação sempre que a gente faz shows aqui na Cozerne pra nós é amor! Então a partir de agora você é nosso convidado especial a vir dançar, a vir curtir direto de Fortaleza ao vivo pra todo o Brasil o melhor forró pé de Serra do Ceará! Corvozão! Ferro da Bona! Ferro da Bona! Olha galera! É um amigo que gosta de ver é um amigo que gosta de amar sempre mais no gosto sobre a minha vida Salve, senhor! Terça Bona! Dois, dois, dois Dois, dois Medo que goste de beber Amo que goste de amar Soco marató, bispo de mim Eu me der, voer até o buracabar Medo que goste de beber Amo que goste de amar Soco marató, bispo de mim Eu me der, voer até o buracabar A minha vida me vê na solidão Foi por uma paixão que não conseguia dar Por isso eu levo a minha vida sozinho Quando eu passo no seu rio Sem ter pra alivorçar Por isso enquanto eu lembro dessa paixão Vivo com meu coração Tô para me maltratar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Só quem me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Só quem me machucou Amo que goste de beber Amo que goste de amar Soco marató, bispo de mim Minha vida é doer até o buracabar Medo que goste de beber Amo que goste de amar Soco marató, bispo de mim Minha vida é seu menino Tempo que goste de beber Tempo que goste de amar Sofro mais na própria sofrer, minha vida é doer até o mundo acabar Tempo que gosta de beber, anto que gosta de amar Sofro mais na própria sofrer, minha vida é doer até o mundo acabar A minha vida me deu na solidão, eu vou com a paixão que não conseguia Por isso eu revo a minha vida sozinho, vendo o passeio de serio, sem final de coçar Por isso enquanto eu me engano é a sua paixão, que tem o meu coração, que tem para me maltratar Por isso enquanto eu me engano é seu corpo, eu só que me machucou, nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu me engano é seu corpo, eu só que me machucou, nunca mais eu quero amar Tempo que gosta de beber, anto que gosta de amar Sofro mais na própria sofrer, minha vida é doer até o mundo acabar Tempo que gosta de beber, anto que gosta de amar Sofro mais na própria sofrer, minha vida é doer até o mundo acabar Tempo que gosta de beber, anto que gosta de amar Sofro mais na própria sofrer, minha vida é doer até o mundo acabar Essa é a minha vida é doer até o mundo acabar Sou um caçador, moro na cidade Sou andamado, gastando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador, moro na cidade Sou andamado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escape da minha visão Todas as caixas que eu já caçei A mais complicada eu vou lhe dizer Se chega até que ela correr Pode ter certeza que é um guiado Forte guiado, forte guiado Senão eu te vou, não consigo lançar Corre guiado, corre guiado Senão eu te como Eu disse corre, vai, corre, vai, corre Se não eu te como, consigo lançar Corre guiado, corre guiado Senão eu te como E vai dizer Olha, eu sou um caçador, moro na cidade Sou andamado, gastando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escape da minha visão Sou caçador, moro na cidade Sou andamado, gastando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escape da minha visão Todas as caixas que eu já caçei A mais complicada eu vou lhe dizer Se eu chego até que ela correr Pode ter certeza que é um guiado Corre guiado, corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Corre guiado, corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Eu disse, vai, 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 corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Corre guiado, corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Eu disse, vai, 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 vai Corre guiado, se não eu te como, não consigo lançar Corre guiado, corre guiado Se não eu te como, não consigo lançar Eu disse, vai, 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 corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Corre guiado, corre guiado Senão eu te como, não consigo lançar Dança, galera, dormindo, tá divertido Pode arroçando, ó É o morrendo de amor, ela se liguei Ela tem um cariveiro, ela tem um certo É meu amor lamentando, ela me exerci Deu pra ela sorrido E ela não tava nem a isso É o dela me lembrando E ela me esquecendo Eu castelo fazendo Ela já derrubou Eu com ela sonhando E ela tinha um da perto E chegando bem perto Ela se afastou É o meu amor lamentando É o balão do meu sério Ela tem uma emoção Eu tava me chegando E ela não me sai É o doido e seguindo E ela se escondendo E eu te caço morrendo E ela tava sempre É o carinho do meu sério Depois da pasta Eu me derrubo Me jurando E ela nem a dor de dor Ela sempre bonita E ela caçando o teu É o lindo da riqueira E ela tem um cidadinho É o universo do corpo E ela sente do peso É o mar de desejo Para a máscara É o teu amor E ela ama E ela se escondendo É o mesmo sentido E ela se escondendo É o meu amor lamentando E ela se escondendo E ela se escondendo É o meu amor lamentando Ela quis existir Eu pra ela sorrindo Ela não tava me aí É o dela me lembrando E ela me esqueceu Eu castelo fazendo E ela já derrubou Eu com ela sonhando E ela me aberto Eu sigo Em perto Ela se afastou Eu falando bem sério E ela me lembrando Eu tá bebo chegando E ela logo saindo É o meu medo de seguir E ela se escondendo Eu de paz Eu sou mal vendo E ela tava sentindo É o carinho do pesar E ela gosta bastante E ela me esqueceu Ela me acredita Ela sendo bonita E ela me acha o que eu É o meu medo de seguir E ela me esqueceu É o meu medo de seguir É o meu medo de seguir E ela se escondendo Eu já amado E de desejo Ela se escondendo É o meu amor lamentando E ela se escondendo É o meu medo E ela se escondendo É o meu medo de seguir Está fazendo tanto tempo Que a noite deixa Você nem imagina Como eu ando triste Mas eu quero que eu Ter cidadinha se encontra Pra falar do passado Do que ainda existe Que saudade Que saudades de você É Que saudades de você Agulha Que saudades de você Que saudades Que saudades de você Mas ainda nessa esperança De você voltar Que isso aconteceu Eu vivo perdido Quero nem sentir Esquecer esse tempo Sofrido Mostrar meu sorriso Que saudades de você Que saudades de você Oh, morada, nada, mas bate o meu saudade Que saudades de você, da nada Que saudades de você Segura o balançar Quem gostou não é o brindinho Fogozão Eu gostaria de ouvir bem mais forte, dá pra sair Fogozão Ferro na mulher Você, galera Mulha e gratão fingida Não indicarei o que ser Oh, que mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Eu sofri nunca sem causa Oh, mulher, portuguesa Eu morrei embriagado Puxa o fone aí do Sousa! Segura o buchinho Alô, no ar de pedaço Embriagado eu recebo Cabo dos meus camaradas E me agudou com o meu bebo Pra cair pelas passadas Eu erro a cabeça e digo As fontes pra os amigos Não perdo com a idade Nem pra desaparecer Uma amada esquecer Ninguém me fez fascinar Toda minha desventura Foi o mar que não me ama Tão apago de armadura O meu coração me ama O que mais me diminui É eu que me faça Na alta sociedade Lá hoje eu vivo sozinho Triste igual o passarinho Na galhada salva Minha família comenta Eu vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vim ao morrer Com o rosto banhado em branco Me bebe por me do chão Pra eu deixar de beber Quando passa uma agonia Perante aos meus velhos pais Assuma a garantia Juro que não perdo mais Quando eu vejo os namorados Se pensando em agarrar Com aquilo que incomodo A saudade dela vem É com a lembra de meu bem O ZKB de novo Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dor Que eu me desejarei Quando eu estou ganhando Minha mãe chega dizendo Lá pra casa, filho amado Saio pelas ruas tocando E o poratás lutando Ele vai me apaixonar Animação por aí, pessoal Sai, sai, sai do chão Sai, sai do chão Ferro, amaneada Dois, dois, dois Agulha Não volves mais, não quero te ver Passou brigando por te querer Mentirosa 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 Não volves mais, nunca mais Mentirosa 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 Não volves mais aqui Nunca mais Os meus braços Mentirosa 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 Mentirosa, não volques mais, nunca mais Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse nosso amor Mentirosa, mentirosa, não volques mais aqui, nunca mais As mesmas leis, dança, vamos lá Não volques mais, não quero te ver, tá sempre dando um pouquinho Mentirosa, mentirosa, não volques mais, nunca mais Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse nosso amor Mentirosa, mentirosa, não volques mais aqui, nunca mais Só Sommer, mentirosa, não volques mais, nunca mais Mentirosa, mentirosa, não volques mais, nunca mais Mentirosa, não voltes mais, nunca mais Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse nosso amor Mentirosa, mentirosa, não voltes mais aqui, nunca mais Os meus braços Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Não é você que vai fazer, eu mudar o meu jeito de ser Não é você que vai querer, eu pude os meus questões por você E o meu amor eu consigo me lembrar Não é você que vai, por isso meu bem Se quem quiser é desse jeito assim Raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Não é você que vai fazer, eu mudar o meu jeito de ser Não é você que vai querer, eu pude os meus questões por você Tem uma mulher que eu consigo me lembrar Não é você que vai, por isso meu bem Se quem quiser é desse jeito assim Raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu sou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Não é você que vai fazer, eu mudar o meu jeito de ser Não é você que vai querer, eu pude os meus questões por você Tem uma mulher que eu consigo me lembrar, não é você que vai Por isso meu bem, se quem quiser é desse jeito assim Raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu vou raparigueto, namorador demais Sou do bebê, mulher e morrozeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Eu vou raparigueto, namorador demais Tirando de Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil Aqui eu sou É pra você deixar Eu vou raparigueto, namorador demais Eu saí, pra algum lugar, que eu saio até dançar A beira-me, a lua linda, vai-vaia Mamar o sol, te aguardar, o que bem que ser será Você tem que, se eu olhar só mal dá para lá E você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se passou Agora que... Santos, meu! Esperei, 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 esperei Antes de ter tempo pra ligar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Esperei, 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 esperei Antes de ter tempo pra ligar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Deixa, deixa minhas mãos Se o âncer sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa minhas mãos Se o âncer sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Só vai quem me quer dizer sim Vamos sair pra algum lugar O que sabe é pra dançar A beira lá A lua linda vai pra área Tomar o choro, te adotar O que tem que ser, será Você tem que se meu olhar soltar E você não sai do meu pensamento E você não sai do meu pensamento Esperei muito por esse momento Meu coração é paciente e lento Ai, se passou E agora vai embora Esperei, 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 esperei Antes de ter tempo pra ligar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Esperei, asperei, esperei, esperei Antes de ter tempo pra ligar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Riva! Oh, uma mulher! Deixa eu ir lá! A mulher! Que você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Ai, se cansou e agora quer mal E aí! Esperei, 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 pra brigar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Esperei, 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 pra brigar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora E aí! Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Deixa, deixa minhas mãos, se o homem cê sabe se vai dizer sim ou não Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero ficar nesse jogo De capas vagadas Ela fica com tudo Eu não devo nada Só me necessitar Quando você se vai Não quero sabor de verdade Sem gosto de ferro Essa coisa é certa Sem gosto de hotel Você é minha vida Eu quero ver mais Eu quero dormir com você De uma de manhã E na frente dela Não lhe trate com meu irmão Quero dizer que eu amo você Não quero sair por aí Não lhe trate com meu irmão Quando você se vai Quando você se vai Não quero sabor de verdade Sem gosto de ferro Essa coisa é certa Sem gosto de hotel Você é minha vida Eu quero ver mais Eu quero dormir com você De uma de manhã E na frente dela Não lhe trate com meu irmão Quero dizer que eu amo você Não quero sair por aí Eu quero esse lance De bola de medida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero esse lance De bola de medida Vem ficar comigo Você é minha vida Não lhe trate com meu irmão Quero ouvir Desse amor Eu sou forte Essa dor Diz pra mim Que não é ruim Se eu te fiz chorar Não consigo encontrar Diz pra mim Que não é ruim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Me sofrer Não me deixasse Eu não tenho valor A tudo que eu vivi Por você Por uma mão Bate em ganho De recheio agora Soca a voz comigo Vamos lá Minha vida sem Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Minha vida sem você Diz pra mim que não é útil Se antes me chorar, sem querer magoar Me sofrer, não me deixe assim Eu não tenho valor a tudo que eu vivi com você Com a mão a te enganar e só agora posso Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Já não tem sentido algum Não dá, não vale a pena E aí? Minha vida sem você Olha o sucesso ruim pra você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, não vale a pena Minha vida sem você Avô! Viva! Viva! Porrasinho! Corro na boneca! Chegando a mais Vamos cantar Olha o Jacinto aí Tchau, que dá Daí Eu fico aqui Chegando No meu país Mesmo aqui Chegando Tarde demais Não sabe o que é, amor Sabe não, viu? Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo Ei E assim Vou sofrer Muito mais Se você Fica comigo Comigo Fica, amor Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo Ei E assim Vou sofrer Muito mais Se você Fica comigo Comigo Fica com o Ai, Jesus Bess Só você não vê Eu gosto de você Eu te gosto De mais Sozinho Sozinho E aí Eu fico aqui Eu sou um bicho Não tem um país Eu sou um bicho Tarde demais Não sabe o que é, amor Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo Ei Eu sou um bicho Eu sou um bicho Eu sou um bicho Eu te amo Eu te amo Eu sei Eu vou sofrer Muito mais Se você Fica comigo Domingo Fica, amor Olha o sucessão chegando aí Chega o Brasil lá Olha o pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou deixar como está Mas sem mais uma história infinita Já na fé Temos uma vida Se te sentimos sós E se não perdes E já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas se não lembrares mais É melhor recomeçar Seguindo o discípulo Mesmo com toda a vida aqui dentro Para poder explicar nossas histórias Talvez descobrirás Nossa história não foi só um pedido Sem futuro veio pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes E a galera salta a mão Mas não tem O corpo não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir à loja Não se pode Não se pode Pegar Só entregar assim Mas se planeta de cor Vamos lá Vamos lá Apaixonado É difícil pra nós dois Eu cumprir ao dia Eu cumpriria com o início E eu creio com o início Eu cumpriu a nossa história E eu cumpriu a gente Eu cumpriu a nossa história E hoje eu cumpriu a nossa história Eu cumpriu a sua história Mesmo em silêncio pode sofrer a longe Não se pode, não se pode negar o amor Só intrigar esse planeta de cores Mas por que eu não vejo? O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode sofrer a longe Não se pode, não se pode negar o amor Só intrigar esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se pode, não se pode negar o amor Só intrigar esse amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar de ser Porque eu te amo demais Não se pode, não se pode negar o amor Hoje estou um tempo sem saída Mas tem outra grande eu nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não se pode, não se pode negar o amor Não se pode, não se pode negar o amor Você me tem na hora que quiser Não se pode, não se pode negar o amor E o negócio que tá saída E o seu lado não passa a ser Sou um poder compreendido em sua vida Que você não sabe o que não se fica Sou um dia dos meus meus amigos Canto no meu nome pra vencer comigo Me ama, me dá a todos pra cá Estou atrás do que eu sou um lixo Mas eu nem sei o que me fazer Se eu me deixar, eu sei que vou sofrer Eu não estou um tempo sem saída Mas tem outra grande eu nessa vida Eu consigo dominar você Direto de Nova Brasília, você se olha pra todo o Brasil Acolha, seu! Sou a vida de meus meus amigos Com a mudança, eu vou vir pra vencer comigo Minha família, todos protestam Estou no protesto que eu sou um lixo Eu já me sei o que me deu prazer Se eu me deixar, eu sei que vou sofrer Eu vejo estou um tempo sem saída Mas tem outra grande eu nessa vida Eu consigo dominar você É nada! Dois, dois, dois é Natal! É Deus! É Deus! Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer com essa, para nunca mais amar Alguém que só quer me ver se eu ver Alguém que só quer me ver se eu ver Não preciso sair dessa, dessa que se apaixona Porque só quer me fazer se eu ver Porque só quer me fazer se eu ver É tão ruim, quando alguém vai ser com a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Não dói demais, mas só tem amassado sempre O que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu vou provar de seu carinho Nunca mais, eu vou poder te amassar, te abraçar Ou será que vou viver melhor sózinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, não sei Mas você pode ser bem diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, não sei, você pode ser bem diferente Coração É tão ruim, quando alguém vai ser com a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Não sei, não sei, eu vou poder te amassar Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei ** Porque se façam nossa mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu vou provar de seu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar, te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor, as vezes a pouco de a gente Não sei, ou você pode ser bem diferente O amor, as vezes a pouco de a gente Não sei, ou você pode ser bem diferente O amor, as vezes a gente Adoro ver a lua, sei assim na madrugada Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhã sendo na calçada Eu quero te ver E o mar, se parece com você A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Em teu sorriso, por milagros, a diva com amor Adoro terá, amar você é calma A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Adoro ver a lua, sei assim na madrugada Adoro ver a lua, sei assim na madrugada Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhã sendo na calçada E eu quero te ver E o céu, e o mar, se parece com você A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Em teu sorriso, por milagros, a diva com amor Adoro ver a lua, amar você é calma E o céu, e o mar, se parece com você A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Em teu sorriso, por milagros, a diva com amor Adoro terá, amar você é calma E o céu, e o mar, se parece com você A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Em teu sorriso, por milagros, a diva com amor Amor, adoro ver a lua, amar você é calma E o céu, e o mar, se parece com você A brilha nos teus olhos, eu vejo estrelas Em teu sorriso, por milagros, a diva com amor Amor, adoro ver a lua, amar vocês Amor, amou demais 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 Criar fantasias, eu vou pra lá Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso e não amar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso e não amar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso e não amar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso e não amar Ô, só sobe a gostosinha Dança, moleque É nada Vamos nós Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Encloro, me arrasto aos teus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto pra você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu ouvi o mundo em mim, mas não eu E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu lhe dou uma tonelada de amor Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Riva Desce mercadoria Remés, remés Todo lado amado assim E nessa Puxa o coral do sosa Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar soando perto de você E ao mesmo tempo longe Meu coração Cançou de viver Na solidão Na solidão Eu nunca mais sofrer Por você Corre por isso, meus dois Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você brincar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Se você brincar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar soando perto de você E ao mesmo tempo longe Meu coração Meu coração Não quer mais viver Na solidão Na solidão Eu sou de sofrer Foi você Foi você Foi você É a pisada, segura Seu menino Se você brincar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Se você brincar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não bebe, não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar soando perto de você E ao mesmo tempo longe Meu coração Meu coração Cansou de viver Na solidão Na solidão Já nasceu Foi você Eu sou de sofrer, fazer chorar E sou tão triste sozinha Só dentro de você e comigo E eu vou parecer com a namorada Mas eu vou me ter como amiga Todo dia eu te beijo Mas não posso te tocar Minha vontade é me dar um beijo Entre o corpo abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Alviva pra você Pocosu Perro na boneca Não sei mais o que faço Só dá pra viver assim Eu te tenho mais um tecido Cargo dentro de mim Todo dia eu te beijo Mas não posso te tocar Mas não posso te dar um beijo Mas eu vou te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Já se tudo aqui pra alguém Siga, siga Não sei mais o que faço Pra contar para viver assim Evitei, mas eu consigo Cargar-me dentro de mim Todo dia eu te beijo Mas eu posso te tocar Minha vontade é te dar peso Com teu corpo abraçar Te abraçar, te abraçar Te abraçar, te abraçar Te abraçar, te abraçar Te abraçar, te abraçar Alguém! Corrazão! Erro na boneca Alguém! Alguém já sai o que eu trouxe 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 Esse é o melhor parrota de Serra do Ceará A paixão do caminhoneiro é teu seu caminhão A paixão do gozeiro é caralho, chama a mão toda A paixão recolida, você sabe como é Mas a paixão de cunhão é parrota de cunhão É parrota de cunhé É parrota de cunhé É parrota de cunhé É parrota de cunhé O paqueiro apaixonado sempre tem seu bocadalo Tem o seu chapéu de couro e o seu jimão voltado Corre em todas as laquejadas, sempre tem uma namorada Vou terminar esse verso pro paqueiro apaixonado É parrota de cunhé 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 Só que se lembra que você me lê Olhe dentro dos seus olhos Tenta adivinhar o que tu quer de mim Minha alma está queimando dentro do meu peito E o velho coração jamais te paga Sua palma me trai muito A minha tendência e o meu ciúme não sei controlar Realiza minha mente aí melhor o que? Mas não demora muito tempo, volto a me lembrar Por que você não vem me amar? Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Por que você não vem me amar? Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Olhe dentro dos seus olhos Tenta adivinhar o que tu quer de mim Minha alma está queimando dentro do meu peito E o velho coração jamais te paga Sua palma me trai muito A minha tendência e o meu ciúme não sei controlar Realiza minha mente aí melhor o que? Mas não demora muito tempo, volto a me lembrar Por que você não vem me lembrar? Por que você não vem me amar? Por que você não vem me amar? Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Por que você não vem me amar? Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Por que você não vem me amar? Por que você não vem me amar? Por que você não vem me amar? Porque não tem pena de mim, porque você não vem me amar Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Porque não tem pena de mim, porque você não vem me amar Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Porque não tem pena de mim, porque você não vem me amar Na hora que você quiser eu quero é só me chamar Oh, ganada, seu menino Emércio, mulher Ness, Ness CDs e camisetas à venda na mesa de som Vamos porrazar, vamos deixar de papo E vamos raçar mijador com mijador, seu menino Chega mais, porrazão Ferro na mulher A cada momento da vida Eu só penso em você Lembrando das nossas loucuras De amor e prazer Só sei que você tomou conta do meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Não fale bobagem Você é o doce pecado Que eu sempre diz Quero estar ao seu lado Não importa o que acontece Força de mim Eu só penso em você E aí E aí